Ele é os olhos do cego, é a fala do mundo, é as pernas do coxo, é a canção do surdo, na fome do pobre ele é o pão, do carente necessitado ele é a saída, no frio do mendigo é a cama aquecida, é a força do homem na tentação, ele castiga e açoita aquele que ama e se for preciso, coloca na cama, mas logo socorre o seu filho na dor. Olhos de chamas de fogo estão te olhando, contemplam as lágrimas que está chorando, ele abala o inferno em o nome do amor. Ele cura a lepra, perdoa pecado, ele é a cura do desenganado, ele é a vida pra quem quer viver. Até o mar lhe obedece, tempestade passa, troca o sorriso do rosto sem graça, Se o homem está morto, ele faz renascer. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória, julgar as nações. Ele castiga e açoita, aquele que ama e se for preciso, Coloca na cama, mas logo socorre o seu filho na dor. Olhos de chamas de fogo estão te olhando, contemplam as lágrimas que está chorando, ele abala o inferno em o nome do amor. Ele cura a lepra, perdoa pecado, ele é a cura do desenganado, Ele é a vida pra quem quer viver. Até o mar lhe obedece, tempestade passa, troca o sorriso do rosto sem graça, Se o homem está morto, ele faz renascer. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória, julgar as nações. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória, julgar as nações. Jesus entrou no barco com os discípulos seus, E disse, passemos, para outra banda, do lado de lá. Ouvindo a voz do mestre, começaram a navegar, Pois não sabiam, o que ia acontecer. Em meio a jornada, enquanto navegavam, Eles encontraram, um grande temporal. E subiam as sombras, por cima do barco, E o mesmo se enchia, Estando eles, em grande agonia, Pelo mestre Jesus, começaram a clamar. Jesus Cristo, acalma o vento, E manda o mar secretar. Ele diz, aonde está a vossa fé, Por que temer as ondas do mar? Se o teu barco está em perigo, Comece agora a clamar. Só Jesus é o teu porto seguro, É somente você confiar. Em meio a jornada, enquanto navegamos, Se levantam ondas, neste bravo mar, Com Jesus no barco, vamos prosseguindo, Sem desvadecer. Ele acalma o vento, e faz as ondas cessarem, Se estamos com ele, é somente confiar. Jesus Cristo, acalma o vento, E manda o mar secretar. Ele diz, aonde está a vossa fé, Por que temer as ondas do mar? Se o teu barco está em perigo, Comece agora a clamar. Só Jesus é o teu porto seguro, É somente você confiar. Só Jesus é o teu porto seguro, É somente você confiar. Só Jesus é o teu porto seguro, É somente você confiar. Só Jesus é o teu porto seguro, É somente você confiar. Quando Jesus voltar, Que alegria será, Vendo o céu se abrindo, A igreja subindo, Que lindo será. Quando Jesus voltar, Que alegria será, Muito além do céu, Cantarei aleluia, Ao entrar lá no céu. Quando Jesus voltar, Que alegria será, Eu vou dizer aleluia, 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 Aleluia. Quando Jesus voltar, Que alegria será, Eu vou dizer aleluia, Aleluia, Aleluia. Quando Jesus voltar, Que alegria será, Vendo o céu se abrindo, A igreja subindo, Que lindo será. Quando Jesus voltar, Quando Jesus voltar, Que alegria será, Muito além do céu, Cantarei aleluia, Cantarei aleluia, Ao entrar lá no céu. Quando Jesus voltar, Quando Jesus voltar, Que alegria será, Eu vou dizer aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Que alegria será, E eu vou dizer aleluia, Aleluia, Aleluia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Eu tenho um amigo que está comigo Todo momento pertinho de mim Quando estou triste, às vezes eu choro, ele fala meu filho eu preciso de ti Neste momento recebo alegria, eu saio com ele falando assim Este amigo eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu não tenho medo, todos meus segredos, E a ele eu falo, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que muito me ama, quando corro o perigo, Jesus meu amigo na hora me chama Eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um amigo que está do meu lado, eu tenho um Ele fala, meu filho, eu preciso de ti Neste momento recebo alegria Eu saio com ele falando assim Este amigo eu não troco por nada Nem que eu sofra bastante na estrada Eu tenho um amigo pertinho de mim Eu tenho um amigo que está do meu lado Eu não tenho medo, todos os meus segredos Pra ele eu falo Eu tenho um amigo que muito me ama Quando corro o perigo Jesus, meu amigo, na hora me chama Quando corro o perigo Jesus, meu amigo, na hora me chama Quando corro o perigo Jesus, meu amigo, na hora me chama Eu tenho um amigo que não chama O perigo P tradition, meu amor e na hora me chama Quandomani Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar com o anjo como fez Jacó Ele lutou bastante e dele gostei de dor Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por se lamentar Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abriu os olhos e o autor da salvação Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou Diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus Não temo perigo Eu queria ser a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, oh Messias, água, amor Eu queria ser como a rainha Esté Que com humildade o lugar de honra alcançou Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou Diz pra ficar eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai eu vou E agindo assim com Deus E agindo assim com Deus Não corro perigo E agindo assim com Deus Não corro perigo Um dia eu conheci o real amor Quando a voz falou em meu coração Eu que era perdido Miserável pecador Essa voz era Jesus o meu Senhor Um dia eu conheci o real amor E esse mundo para mim se acabou Toda alegria hoje tenho em meu viver Então ouça agora o que eu vou lhe dizer Venha ser feliz como hoje eu sou Venha ser feliz como eu sou Largue o mundo e vem para o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Nosso valor Saberás que só Jesus é o Senhor Amém 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 Desde que conheço esse amor Minha vida é louvar ao meu Senhor Preso eu vivia, mas livre agora estou Porque um dia Jesus Cristo me salvou Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verás que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor Venha ser feliz como hoje eu sou Largue o mundo e venha para o Senhor Verás que a sua vida terá outro valor Saberás que só Jesus é o Senhor Saberás que só Jesus é o Senhor Amém Amém Hoje vou sair na rua Porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar de estremer o lugar Parece até que o Senhor Não ouve o nosso clamor Não ouve o nosso clamor Nem ver nossa situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo o gideão Mas ao entrar no lugar Mas ao entrar no lugar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o Senhor é contigo Tu és varão valoroso Te deu não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem no céu Saiba-se hoje, filho meu Que o Senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o Senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do Cordeiro Reveste-nos Reveste-nos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja E entrai nesta peleja Poderoso Paz de Deus 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 o caminho e prosseguir obedecer a Ele que Ele pode te ajudar é só você abrir o coração ajoelhar, pedir em oração e só assim as coisas poderão mudar amor assim só Jesus Cristo tem felicidade aqui só Jesus e mais ninguém seus valores reprimidos um sorriso escondido consequência que isso tudo traz e a única saída pra as agruras desta vida é Jesus e ninguém mais e ninguém mais é só você deixar Jesus agir entrar em teu caminho e prosseguir obedecer a Ele que Ele pode te ajudar é só você abrir o coração ajoelhar ajoelhar ajoelhar, pedir em oração ajoelhar, pedir em oração e só assim as coisas poderão mudar amor 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 assim só Jesus Cristo tem felicidade aqui só Jesus e mais ninguém 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 ajoelhar 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 Neste mundo eu já sofri bastante quero minha vida mudar faça-me de novo eu quero teu renovo eu quero ao teu lado sempre estar o choro dura uma noite mas a alegria vem no amanhecer quebra minha vida faça-me de novo meu coração entrego a ti Senhor dá-me mais uma chance eu quero voltar ao primeiro amor mostra-me Tua graça pois só Tu és o Senhor dá-me mais mais uma chance eu quero voltar ao primeiro amor amor mostra-me Tua graça pois só Tu és o Senhor Tua é o amor Clamo a Ti agora, venha, não demora Atende a minha oração, Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me Tua graça Pois só Tu és o Senhor Dá-me mais uma chance Eu quero voltar ao primeiro amor Mostra-me Tua graça Pois só Tu és o Senhor Pois só Tu és o Senhor Tua graça Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo o que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você É Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Em cima da terra não há, não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Eu só queria saber como José suportou Ao saber que seus irmãos por ele não tinham amor Queria saber também ao onde ele se formou Pra chegar lá no Egito e logo ser governado Foi chegando no Egito aquele moço tão só Muito doce, muito humilde da família de Jacob E se tornando um dos maiores dos tempos de Faraó Eu só queria saber onde o menino deixou Sua para seu caixado, seu alfoge de pastor Queria saber também qual foi o seu professor E a escola teológica onde Davi estudou Lá na casa de Jessé, cumprindo seu papel Foi chegando ali por último, diante de Samuel E recebendo a unção pra ser o rei de Israel Eu só queria saber aonde cursou Simão Mas conhecido por Pedro, muito amigo de João Queria saber também qual foi sua emoção Ao ganhar quase três mil almas em uma só pregação Para a grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus, é o Espírito Santo Para a grande multidão Foi dizendo no entanto Não estamos embriagados Porque estás em grande espanto Isto é o poder de Deus, é o Espírito Santo É o poder de Deus, é o poder de Deus Onde anda aquele povo que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais Eles desapareceram Procurei naquela igreja Onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém Parece que sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começam grandes sofrimentos Pessoas que chegam Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles também sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Eles sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Briga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus 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 A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Durilhando a sua alma Todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca quem Deus quer ouvir Lindos salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meia aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do cantico que ele te ensinou Pegue o instrumento seu Pegue o instrumento seu E louve a Deus como Davi louvou Toca menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo os salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Lindo os salvos de novembro Quem é o homem que tem todo o poder Que tudo que é impossível ele faz possível ser Quando tudo parece perdido ele tem a solução Estendendo sempre sua forte mão Quando penso até mesmo em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo a chorar Jesus diz, filho, não tem mais Estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo, não se entristeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado Eu sou contigo, não se entristeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado Quando penso até mesmo em desanimar As lutas sufocam minha vida Não tenho forças pra continuar Então ouço uma voz do meu lado Me ponho logo a chorar Jesus diz, filho, não tem mais Estou aqui pra te ajudar Eu sou contigo, não se entristeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, não se entristeças Estou contigo, aonde estejas Filho querido, estou do teu lado Não chores mais, eu te amo, filho amado 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 É isso, eu te amo, filho amado